Eu sou o deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo. Quero falar com os caminhoneiros do Brasil e dos caminhoneiros do meu estado. Vocês estão corretos. Não dá mais para trabalhar no Brasil tendo todo dia um preço do combustível diferente do dia seguinte. Não é possível com o preço do hospedagem. Dessa forma, nós vamos inviabilizar o país, porque o custo do Brasil está ficando cada vez mais caro. E os produtos brasileiros não vão ser mais competitivos na área internacional. Eu sou o relator do Marco Regulatório do Transporte. E dentro de 15 dias do máximo, estará aprovado na Câmara, para a gente poder colocar um freio nos preços dos pedágios e também nos preços dos combustíveis do Brasil. Estamos apoiando o movimento de vocês. Vamos frente, porque nós estamos trabalhando para o Brasil. Parabéns, caminhoneiros. Vocês são os verdadeiros heróis brasileiros.